Saláriozinho caiu, vamos ver se esse mês vai sobrar alguma coisa 600 do aluguel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 200 da luz, tem que pagar luz 100 da água, sem água também não dá pra viver não Internet, nem se fala, 100 da internet E agora as compras 300 reais de compra, é pouco, mas dá pra viver A gente vai passar com 300 reais E agora sobrou 112 reais papai E é só pra mim Nada disso papai, é só pra mim Não, eu tenho que cortar meu cabelo, eu preciso desse dinheiro aí minha filha Não, mas eu tenho que ajeitar minhas unhas, ajeitar meu cabelo Não, 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 esse mês aqui é meu Não, não Por favor, me deixa isso aqui Mas tipo, eu faço as minhas unhas Sim, no outro mês é teu, esse é meu O que foi? O gato já acabou Tá vendo? Culpa tua Culpa tua Tinha que ser o gás Vai pra mim, vai pra lá, vai Tinha Ajeitar 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 Ajeitar